Amigo no rádio Mas você acredita no amor Você é um romântico Eu sou Mas você é doidão que o Carlos Alberto Porque ele manda a mulher morar na outra casa E quer continuar junto Olha eu não aguento mais o Carlos Alberto falar Terminei Voltei Eu entro no camarim dele Terminei Faz muito bem Você fez bem no começo eu falava mal da mulher Agora não falo mais Pode falar Aí ele fala Moacir voltei Fez muito bem Aquilo é que é mulher E vai rindo assim